Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em dia hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto. O destaque é, então, na verdade, os rumores sobre a contratação do Piastri pela McLaren em 2023. Relatos internacionais dão certa essa contratação com o contrato assinado. E tudo tem mais destaques aqui também. Então, de acordo com a imprensa internacional, essas novas regras agora que vêm na F1, essa diretriz que foi, inclusive, liberada hoje pode trazer uma vantagem significativa para a Mercedes no agora, depois da metade aí do campeonato. E tem também, com relação ao Sebastian Vettel e sua aposentadoria, o Stefano Domenicali disse que conversou aí com o alemão sobre um possível cargo de diretor na F1. Então, tudo isso no nosso programa aqui de hoje. Aproveita aí, já curte o vídeo, compartilha esse conteúdo, inscreva-se no canal e considere ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Então, eu volto aí depois da vinheta. Começando, então, com a notícia do Oscar Piastri a McLaren. Segundo o site aí, o Racing News 365, então, um site conceituadíssimo, esse acordo já estaria assinado e, inclusive, teria recebido o aval da FIA. A gente viu a novela aí envolvendo Oscar Piastri, Alpine, McLaren, né? Isso com a aposentadoria do Vettel, que acabou trazendo aí vários... Essa dança das cadeiras na F1, o Alonso deixou a Alpine, foi para a Aston Martin, ficou um lugar vago na Alpine, que acabou anunciando o Oscar Piastri, mas parece que de forma prematura já. Então, que o australiano tinha um contrato assinado com a McLaren. Segundo a FIA, esse contrato é, sim, válido. Na verdade, essa não é uma informação oficial, como eu disse lá no começo, é uma informação do Racing News 365, um site que é bastante conceituado. Vamos aguardar oficialmente qual o próximo passo aí dessa novela. Tá aí falando em novela, a gente sabe que a Fórmula 1 tem lutado aí contra o Porpoisin, né? As equipes, no começo do ano, muito a Mercedes, que acabou melhorando bastante nas últimas corridas, mas o fato é que dados médicos apontaram que o Porpoisin pode, sim, prejudicar os pilotos, né? E aí a FIA, então, deliberou uma nova regulamentação para medir, para aferir aí como é que vai ser os carros a partir agora já da Bélgica, né? Tem também aí um assoalho que vai ser diferente, as equipes vão ter que trabalhar bastante nisso, já que a gente está próximo. Já temos umas duas semanas aí no fim de agosto, GP da Bélgica, e acontece então que essas mudanças podem trazer aí de 0,2 a 0,3 de vantagem, né? A Mercedes pode melhorar, na verdade não é que a Mercedes pode melhorar, Ferrari e Red Bull podem piorar de 0,2 a 0,3. Há uma expectativa sobre isso que colocaria de vez, né, a Mercedes na briga aí. Não sei se na briga pelo campeonato, mas pelo menos na briga por vitórias nessa segunda metade da temporada. E aí terminando os destaques de hoje, então, já disse aqui, Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1 e até no próprio relato dele ali, ele disse que quer dar um tempo do esporte, mas podemos em breve ver o alemão aí, o tetracampeão mundial, retornando à Fórmula 1, mas em um cargo de diretoria, né? Então, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou que conversou aí com o Vettel sobre essa possibilidade, né? E óbvio que a Fórmula 1 vê isso com muito bons olhos, né? E aí especulando sobre essa situação, então, a imprensa internacional trouxe que o Vettel poderia ocupar um cargo ali, né? Na sustentabilidade, cuidando aí dessa parte de carbono zero, né? Que a gente sabe que a Fórmula 1 tem essa meta, carbono zero, e o Vettel poderia ser o embaixador disso. Obviamente que não é esperado para que o Vettel faça isso já em 2023, ele mesmo disse que quer um tempo aí para cuidar da família, etc., para brincar com os filhos, aliás, foi um grande discurso aí do Sebastian Vettel, mas sim, há essa possibilidade de, em breve, quem sabe aí nos próximos anos, Sebastian Vettel voltar à Fórmula 1, mas aí como parte da diretoria da Fórmula 1, tá legal, pessoal? Então é isso, esses os destaques desta sexta-feira, se você ficou comigo até agora e gostou do vídeo, aproveita aí, curta esse vídeo, compartilha esse conteúdo, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa o sininho e também considere ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Eu volto segunda-feira com mais destaques aí da Fórmula 1 e do Esporte a Motor, bom final de semana, um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho